Música Agora Adriano Paca, aqui é o Bruno Mix, essa é nossa hein Isso é mês de brigadeira Eu sei que você me quer, mas exige mentir pra mim Um dia eu vou te possuir, gosto quando você fala sim Fiqueira Bonjour, primeira você pateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto com a sua posição, tá só sozinha na tideria Fiqueira Bonjour, primeira você pateta, pode fazer o que você quiser Fico de quarto com a sua posição, tá só sozinha na tideria Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR Salah, roxa, beijo, vai Bora junir os CDs, tamo junto Tô só abusado Maredinha pra igonhagem, tamo junto Israel, divulgações da Paraíba Joga nós na mídia, vai Tailuncidez.com.net Eu sei que você me quer Mas você enche, me diga pra mim Onde eu vou, eu te posso ir Gosto quando você fala assim Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR Vem cá, seu lima, seu patreta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR E eu fico de quarto com a sua posição Só se solinha na TZR E eu fico de quarto com a sua posição Paredinha 69 A melhor da região Bora Joel Pelícoas Israel dos votos, daquele jeitão Joga a mídia, embragadeira na mídia, vai Paredão, avatar, vamos ver Vamos na bunda e da chatuba